MC Guinho Cadê o MC Guinho? Chega aí moleque É aquele tempo que você tem de fazer aquela uma música Mas a música que vai ficar pra história O Patrick e o André falaram Põe o moleque pra cantar uma aí Então a gente vai pôr né mano Primeiramente, quero agradecer a todos Com satisfação tá presente na casa, tá ligado? Bagulho é desse jeito Então fica ligado Forte abraço meu mano DR O Ezeito é meio danado Bagulho é desse jeito E o Guinho tem o dor E pra finalizar um forte abraço meu mano bombom Se liga, a novinha que não quer dar pra gente, tá ligado? Mas vai ter que emprestar Sabe por quê? Aí moleque zica É mais ou menos assim ó Delícia de mulher Onde chega para festa Se tu não quer dar empresta Se tu não quer dar empresta Tem que ser como ela quer Quando o tesão manifesta Se tu não quer dar Se tu não quer dar empresta E como que ela tá na balada Eu vou apresentar Eu vou apresentar pra vocês Como que ela tá, tá ligado? É mais ou menos assim o perfil dela, tá ligado? 120 de quadril Ela me diz que não Ela me diz que não Que nunca vai me dar Se ela não quer dar Quando ela quer Quando o tesão manifesta Quando o tesão manifesta Se tu não quer dar Se tu não quer dar empresta Alô alumínio My link São rock Tamo pesado Daquele jeitinho E eu vou apresentar pra vocês Quero ver você cantar comigo Quero ver no manezer Você errou o tempo Toda hora que eu finalizar a frase Você fala Só que não, hein Só que não, hein Fechou? Fechou? Não, não fechou não Só o refrão Só o refrão É uma só Só o refrão Sabe por quê? Nós partimos pro baile numa style Com várias notas de cem Só que não, hein Só que não, hein Tamo portando a captiva Tamo portando o citroën Só que não, hein E é bem assim Que nós leva a vida além Só que não, hein Só que não, hein Oi, nós se trata com carinho E te chama de meu bem Só que não, hein Só que não, hein Tamo portando a captiva Tamo portando o citroën Esse é o MC Guinho Diretamente de alumínio, né mano? Alumínio? Alumínio, MK, São Rock Tamo junto todo mundo Baixo de palma aí galera Tchau 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 Tchau